O caixa eletrônico ficou totalmente destruído. A área em volta do equipamento foi isolada para a realização da perícia técnica. Estilhaços de vidro ficaram espalhados pelo local. De acordo com os moradores, a explosão foi por volta das 3 da manhã. Dois homens chegaram em um carro branco, abriram o caixa eletrônico com o pé de cabra, colocaram o dinamite e explodiram. Depois da fuga, o carro foi recuperado, mas até agora, ninguém foi preso. A polícia militar permaneceu no local até a substituição do equipamento. A população conta que não é a primeira vez que o mesmo caixa eletrônico é alvo dos bandidos. Essa segunda, só que na primeira não conseguiram nada não, né? Aí foram lá, tomando custozinho, e voltaram agora e terminaram o trabalho deles aí. Segundo os moradores, durante a fuga, os bandidos ainda deixaram para trás cédulas de dinheiro. Ficou dinheiro espalhado por aí, pelo chão. A população reclama da insegurança, que já virou rotina por aqui. Já está virando normal, já é rotina, já não estranhei, não.